Olha só meu olheiro. Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Minha olheira. Ah, pelo amor de Deus. Olha só, é pretinho. É pretinho aqui, ó. Não, mas isso é cor. O meu problema é essa bolsa aqui, ó. Então, você tem bolsa na olheira. Agora você tira foto assim, né? Ah, muito fácil. Oi, gente! Tá começando o Aestrante por aqui. Hoje, eu e Rafa, a gente vai se arrumar para passar o dia inteiro num parque de chá do Número. O dia inteiro. Então tem que ser uma maquiagem que dure o dia inteiro. Opa, tô sem meu relógio. Mas que horas são? 10? 10 e meia. 10 e meia. E a gente geralmente volta pra casa meia-noite. Meia-noite. Então tem que durar muito. Muito, muito. E assim, já fiquei sabendo que a gente não vai em brinquedos de água. Isso é um ponto positivo. Isso é um ponto positivo pra nossa maquiagem. Porque senão seria um grande problema. Bom, então tô aqui com o meu kit. A Rafa tá com o kit dela. Olha a minha bolsinha. E olha a minha. Da Cash. Eu comprei uma coisa nessa viagem que eu queria te mostrar. O quê? Contonetes rodas para maquiagem. São contonetes específicos. Foi um dólar. Tô muito feliz, enfim. Se você quiser usar, eu posso te mostrar pra você. Vamos começar o quê, Rafa? Hidratando. Eu vou começar. Você tem hidratante? Tenho. Eu tenho esse aqui. Esse aqui é muito bom. Então eu vou pegar o seu, tá? Acabando. Porque eu tô sem o hidratante. Mentira, então não posso. Pode, pode pegar. Esse é muito bom. Olha. Olha, é diferente esse. A textura dele é de gel. É isso, isso. É o creme. Ele é um cachorro? Meu Deus, é um cachorro. É um pato? É um pato. É um pato. Pra você ver como... Você tá sem lente? Tô sem lente. Ai, eu tô sem óculos também. Então eu vi um cachorro real. Bom, gente. Já hidratou a cara? Já ainda tem minha cara, minha face. A batida, as pessoas... Não tem aquelas pessoas que falam que eles dão umas batidinhas, mas... O que a gente tem que fazer agora? The next step. O processolar, você vai botar? Claro, tá? Eu não tô com o meu aqui. O freste o seu. O seu é 70. 70. É bem forte. Tá, vou botar um pouquinho. Você já viu aquelas pessoas que botam que o certo é você botar um, dois, três? Já viu? Não sei. Nunca vi. O certo é você botar nos dedos, três dedos, e aí sim é a quantidade correta. Mas eu nunca fiz isso. Não, eu passo assim o que eu sinto, sabe? Ah, eu sinto. O que eu sinto? Você vai ficar igual a Xuxa. E aí eu passo um pouquinho no pescoço. Por quê? O que adianta a gente tá com a pele toda bonita do rosto e o pescoço, um gregão do AIDADE, entendeu? Os raios ultravioletas, eles se beneficam. Ai, Rafa, você tá nessa de raios ultravioletas. Sim, e é sempre importante comprar um óculos. Ah, meu Deus. A Rafa comprou mil óculos de 5 dólares. Eu acho que tem proteção. E ela tem certeza que tem proteção ultravioleta porque tem um adesivo que tá escrito isso. Quem sou eu para julgar? Ninguém, mas... Eu vou na ótica depois, quando eu fui pro Brasil. Eu falei pra ela. Vai na ótica ver se realmente tem. Já vou com a minha base, já viu isso aqui, ó. Já viu isso aqui, ó. Iiii... Nina, sim, que eu adoro. Eu vou com um primer. Eu tenho primer também, que isso? É, gata. E esse primer aqui que eu tô usando é um pra não deixar a pele oleosa. Ah, legal. Ele é sequinho. Esse é da Nina também? Da Nina também, eu uso tudo. Tudo dela eu uso. Nina, manda pra ela. Manda pra mim, Nina. Pessoa assim. Tá acabando já, tá? Esse frame. Posso pegar um pouco só pra ver qual é? É que eu achei diferente. É diferenciado. Sabe o que ele parece? O quê? Você vê aquelas massinhas que tá de machucado? Parece muito. Vou passar aqui no meu queixo só pra dar uma sentida. Dá uma sentida. Ele fecha os poros. Aqui eu tenho poros? Você pode ver? Acho que não. Eu queria ver um lugar que eu tenho poros pra eu poder botar na cama no carro. Cara, ele fecha muito os poros. Sério? Você sentiu? Sim, é uma massa que entra. É uma massa que entra. Amassa. Literalmente, uma massa. Legal, gostei. Eu gosto muito dele. Vamos para a base. A base. Essa aqui eu comprei aqui e foi 10 dólares. Essa é a nova da Rafa. Ela tá gostando, tá usando todo dia. Ela ganhou. Um pump pra cada metade da minha cara. Você tem uma quantidade correta pra passar? Ó, a quantidade correta é aquela que não vai prejudicar o seu bolso. O seu bolso? O seu bolso. Você não vai usar muito esse? Vai passar muito. Também vai ter uma cobertura legal. Entendeu? Entendi. Gente, meu olho tá muito inchado. Olha aqui. Porque aqui talvez a gente não dorme. A gente não dorme, galera. Por isso a gente tem que passar maquiagem. Muita maquiagem. Todos os dias eu passo, né? É, Rafa. Desde que eu cheguei aqui. Ontem eu não passei. Ontem a gente foi pra um parque apático. A Rafa passou maquiagem. Claro, gente. Vocês vão ver a minha foto dessa da Stephanie. É verdade. Vai ter uma pequena diferença. Senão eu fico com cara de sono. O pessoal já fala que eu falo devagar. Imagina eu com cara de sono falando devagar. Não. Eu estou bem... Não, tá chegando na minha cara. Eu também não tô, não. Peguei com o celular só pra dar um... Cadê seu espelhinho? Meu espelhinho tá na sala. Tinha que mostrar esse espelhinho. Gúdio! Pai. Meu pai respondeu. Eu falei, pai. O Evan respondeu. Sim, pega o espelhinho da Rafa que tá aí, por favor. Ah, ele... Quebrou? Quebrou nada. Olha o espelho. E aí tem uma luz. E olha só o peixe que tá segurando o celular. O celular. Foi 5 dólares. Só pra costurar 5 dólares. Às vezes 6, 35 reais. O que foi? Não foi fácil. Ah, desculpa. Eu achei que tinha sido bem baratinho. Ah, mas é legal porque tem uma luz. Só que tipo assim, essa luz é o que? Led? É, led. É tipo bateria, é isso? É bateria pequena, aquelas que você não acha em lugar nenhum. Ai, que erro grave. Acabou zero. Bom, acho que eu já acabei com a minha base. Esse tá bom. Tá bom, mas eu passaria mais. Caraca, passaria mais. Não, tá bem natural. Tipo assim, parece que você não passou nada. Olha a menina e a sua, calma. Tá vendo aqui que eu ainda consigo ver alguns pontos. Eu não tô me vendo. Eu não tô me vendo, desculpa. Aham, você tá vendo alguns pontos. Mas isso mostra que você tá quase nada maquiado. Eu tentei esconder, tá vendo? Ainda dá pra ver, mas tipo, só os mais fortes. Mas aí você não acha que vai ficar muito? É porque vai chegar no final do dia e eu não vou ter nada na cara, entendeu? Calma, então eu vou tentar fazer um espelho aqui. E eu já vou passar o corretivo. Não. Meu corretivo é esse. Esse é novo? Esse é novo. Sério? Você comprou aqui? Comprei. Cadê? Deixa eu ver. É meio lindo? Sim, meio lindo. Nossa, que diferente esse aplicador. Uhum. Né? Muito diferente. Bom, gente, tô passando muita coisa na cara por causa da roupa. Não, porque vai chegar a final do dia. Não vai ter nada. Não vai ter. Isso, cunhada. Tá melhorando? Sim. Ó, já tô espalhando aqui o corretivo. Tu vai fazer o contorno? Vai, né? Não. Só aquele, aqui, ó. Ó, que eu vou. E do nariz? Não, mesmo. O nariz é essencial. Essencial? Mas eu não sei fazer. Se você não sabe, dá ruim federal. Pode dar muito ruim. Seria um ruim federal, Stephanie. A Stephanie sempre fala isso, mas eu acho que muitas pessoas não devem saber. Federal, tipo, uma coisa muito grave, assim. Porque é federal, entendeu? Não é municipal nem estadual. É federal. Sei lá de onde sai. Porque é uma coisa meio nerd. Uma época meio nerd. Agora eu vou pro corretivo. O corretivo também é da Nina, tá? Aqui, ó. Passando o quê? Nossa. Que tá de Bob's. Olha o aplicador enorme. Enorme. É que você passa muito pouco. Passa muito pouco mesmo. Porque a base dela dura. Dura anos. Desde que eu conheço a Stephanie. Não, mentira. Ela trocou de base uma vez. Mentira, essa aqui é nova. Já tá na metade. E ela troca pela mesma. Eu gosto, exatamente. Mas, ó, Rafa. Tipo assim, eu tenho medo de ficar muito cagada. Não vai, menina. Porque hoje em dia todo mundo passa muita maquiagem. Não vai ser mais assim. Ai, meu Deus. Olha a cara dela. Parece uma cera, né? Eu gosto também de passar muito blush. Não, blush eu aprendi a passar bastante também. Porque não aparece. Porque o que eu passava... É, some. Eu passo bastante. Eu tô só dando uma sombrinha no nariz. Aí, se eu erro, uma dica boa. Assim, exagerei aqui no contorno. Aí eu venho com a esponjinha. Com a esponjinha mesmo. E eu vou passando em cima. E apaga. Entendi. O contorno que você usou foi qual? Eu usei esse aqui, ó. Esse daqui, ele é da Forever. Sério? Os patos estão... Eu sei que eu tava criando. Eu também. Eu vou usar esse aqui, ó. E esse é bom, mas esse aqui é chiquinho. Eu tenho um espelho aqui. Eu tô usando o seu. Desculpa, pera. E eu também passo contorno nos olhos. Ah, você como é? Uma profundidade. Isso é importante pra quando a gente tá com olheira. Dá uma mudança na minha bolsinha quando eu passo isso. Gente, eu acho que eu perdi um produto. Meu blush. Sério? Tá na sala, não? Ai, deve. Deixa eu usar o seu. Pode usar. Você trouxe a sua paleta dessa vez? Não trouxe essa. Eu não achei. Cara, eu não sei onde tá com a minha paleta. Que erro grave, gente. Essa paleta não pula. Você vai passar sombras? Olha, exagerei no blush pra caraca. Caraca, você não pula. Meu Deus, já! Calma, mas aí, ó. Calma. Mas que blush é esse? É esse? É, aí, ó. Foi agora que tu fez isso? Em dois segundos você fez isso? Em dois segundos. Aí você passa essa esponjinha. Nunca ninguém soube que você errou de... O meu iluminador tá aqui. Ele é bem potente. Ah, eu também quero passar iluminador junto com você. Mas assim, estou com medo. Quer usar esse? Não, eu tenho um ali que é parecido. Esse aqui é muito perigoso. Perigoso, hein? Eu vou passar. Mas durante o dia inteiro. Olha isso. Olha ali na câmera. Perfeito. Não, perfeito. Meu Deus! Calma, né? Partiu o carnaval agora. Eu vou tirar um pouco, calma. Aí pra você tirar, você tem que esfumar. Eu só vou esfumar um daqui. Eu tô no blush, galera. Porque acho que eu preciso pra dar uma cara de saúde, né? Vamos ver aqui. Olha o esfumado. Olha o meu essencial, ó. Uhum, essencial mesmo. Vou passar na ponta do nariz, mas bem pouquinho. Vê o meu blush, tá bom? Acho que tá, né? Pouco. Gente, eu passo pouquíssima maquiagem, né? Gente, eu passo muito pouco, já não tô nervoso. Aqui, galera. Que isso? Stephanie, a gente tem que brilhar. Brilhar. Vou pro iluminador agora. Eu vou passar um pouquinho de iluminador no meu cantinho interno. Você usa esse daqui pra iluminar? Eu não. Não uso pouco ele, porque dá um pouco ruim às vezes. Vou usar esse aqui da Mari Maria. E esse da Mari Maria é a mesma coisa do da... Potência. Potência pra caralho. Potência. Passei uma coisinha assim no cantinho do olho. Vê. É, esse dá uma coisa. Ele é bem potente. Ó, vou fazer um delineado, tá? Você vai fazer delineado? Não vou fazer. Não vou fazer delineado. Por que não? Meu Deus, o Felipe tá aqui. Se o Felipe chega, é que o nosso tempo acabou. Sim, galera. Então o vídeo vai... Tô zoando. Tô por aqui, só. O vídeo vai ficando por aqui. Esqueceu. Vamos, menina. Ali, ó, viu? Falta o que vocês irem embora. A minha sobrancelha. Sobrancelha só. E boca. E eu tô fazendo isso aqui. E vou fazer a boca também. Você acha que tem uma namorada bonita à toa? Não é? Tô horas aqui. Eu só fiz só um tiquinho, sabe? Só um sejela. Você gostei, gostei. Não, eu não vou fazer porque... Eu me inspirei em você pra fazer. Bem pouquinho. Ai, que vacina. Vou fazer sobrancelha. Minha sobrancelha é o seguinte. Isso aqui. Isso aqui é mágico. É uma caneta de um lado. Um pincelzinho do outro. Você vai pintando, você vai penteando, vai pintando. É isso aqui que eu faço. A Rafa não. A Rafa já tem a técnica dos pelinhos. Você vai mostrar a técnica dos pelinhos. A Rafa desenha cada pelinho. Você sabe que eu tenho um problema na sobrancelha, né? Que eu não fui abençoada com muitos pelos. Então, eu tenho que fazer. Eu construo todos os dias. O que que houve? O que você fez? Eu penso nada. Eu meti a mão cheia de iluminador aqui. No lugar que não deveria iluminar. O que que eu faço? Eu primeiro pego essa pastinha. Ai, me conta. Pego essa pastinha. E eu vou aqui, ó. Bem no iniciozinho aqui. Gente, a pastinha eu quero um dia conseguir usar a pastinha. Por que que você não conseguiu? Muito difícil pra mim. Eu tenho muito medo de dar ruim. Gente, o ruim é só apagar. É igual desenhar. É só apagar, mas eu vou ter que limpar o rosto que já tem base na cara. E depois você passa um pouquinho mais. Ai, tá vendo? É difícil essa coisa. Olha só. Vocês veem a diferença? Mas aqui eu ainda sinto que foi um buraquinho. Eu construo os pelos. Calma aí que ainda não estou pronta para construir. Depois que eu fiz isso... No meu caso, eu só preencho mesmo as falhas. Por que? Eu tenho sobrancelha aberta? Eu tenho muita sobrancelha mesmo. Me dá um pouco. Ai, aqui eu sinto que tá um pouquinho claro. Eu venho aqui, eu vou construindo os fios. Ela tá construindo fios. Tipo assim, ela tá criando o pelo. Que não existe, ela cria. Eu crio. Logo é seu. Eu já terminei com meus sobrancelha. Você não vai passar... Nem ela. Me obrigando a fazer... Você não vai passar a pautas no... Eu não trouxe. Eu não trouxe. Por que eu não trouxe? Por que? Faz uma sujeira bizarra. Faz uma... Faz sim. Rafa, eu não tô com sujeira. Eu vou passar. Eu tenho, gente. Eu tenho, mas eu não trouxe. Porque eu falei, eu não vou usar. Preciso aprender primeiro a usar. Então, marcar esse vídeo aí. Aí você vai ver. Não, mas você vai me maquiar com a minha maquiagem ou com a sua maquiagem? Não, você vai se maquiar. Não. Do jeito que eu faço. Ah, não. O que eu falo? Você vai falar assim, ah, eu faria dessa forma. Ah, igual que eu tô falando. Vai passar mais blush, vai passar mais base. Tá, então tá bom. Aí eu vou falar assim, faz um delineado. Ui, a gente vai ficar cinco horas pra gravar esse vídeo. Mas tá tudo bem. Ó, aí que eu vou passar aqui. A Rafa agora vai me xingar. Não vou. Não, tô brincando. Ah, eu gosto desse. Gosto, eu gosto também. Só que, assim, quando eu faço a maquiagem, eu gosto de algo mais trabalhado. Eu sei. Mas eu gosto de algo mais real. Mais real? A gente já tá com a cara toda falsa. Não, mas já é o que eu tô falando assim. E ela fala assim, eu quero algo mais real. Não, real assim, da realidade. Tipo assim, se eu passar um batom muito forte, eu não vou conseguir ficar mantendo ele durante o dia. E aí não faz sentido pra mim. Aí eu prefiro isso aqui. Gente, a Stephanie vê que eu retoco o batom durante o dia. É, a Rafa retoca. Então é diferente, entendeu? É diferenciado. Ó, terminei a sobrancelha. Eu venho com os pelos aqui. Ai, meu Deus. Mais pelos. Eu vou aqui. Eu quero ir com o polo. Isso parece um delineador, mas é bem mais fraco. É muito fino. Extremamente fino, mas ele não fica aquela coisa forte que ele traça. Eu vou passar o... Ó, eu pego essa esponjinha. Gente, isso me faz uma sujeira na minha casa. Vocês não estão entendendo. Não tem por que fazer sujeira. Porque essa área aqui, ela detona muito. E se a maquiagem sair aqui, eu acho que foi muito feia. Então essa parte eu dou uma protegida com isso aqui. Eu acho que dá uma boa salada. Outra parte do meu rosto que a maquiagem gosta muito disso aí é aqui. E eu acho que com isso aqui ela dura mais. Dura mais. Ó, eu tava usando isso, mas eu não me adaptei. Aí eu pensei assim. Eu fiz sujeira? Não sei. Mas o meu problema é que isso aqui, meu, é que suja tudo. Entendeu? Quando você abre, já suja. Quando eu abro, suja tudo. E eu fiquei muito triste. É da Nina? Não. Não é da Nina. Ah, viu? Esse curso da Nina. A Nina não tem isso. Nina! Nina, cria. Você tem que comprar. É, eu já vou comprar com certeza. Sabe uma coisa que eu não passei? Que eu não vou passar? Por que não? Não vou passar nenhuma. Por quê? Por que não? Eu trouxe esse daqui. Eu trouxe esse daqui. Que é da Tarte. Uma marca boa. Mas ele fica... Preto. Borrando. Aham. Esse meu não fica. Tô revoltada. Esse aqui que eu comprei novo. Eu vou comprar um outro na viagem. Compra desse da minha menina. Só que ele é muito bom porque ele não sai. E ele é muito ruim porque ele não sai. Ah, isso não é ruim. Ele é muito bom pelo menos de dois motivos. Isso também é bem ruim. Eu já passei aquele demaquilante de lencinho. Ele não sai. Que isso? Sério, eu vou dormir com o cílio grosso. Não, não. Então não dá. Mas olha o efeito que ele dá. Sério. Deixa eu ver. É enorme. Né? Ela tá fazendo a minha maquiagem mesmo sem ser o vídeo. Entendeu? Sem ser... Mentira! Eu iria passar um rímel. Só que eu não tenho ele ainda. Eu não comprei. Eu vou tirar agora o excesso do pó. Do pó, claro. Ah, olha só. Você usou o Corvex que eu vi. Quem te ensinou o Corvex foi eu. Porque eu não usava. Sempre usou o Corvex. Aqui, ó. Tem o meu. Vou comprar um look também. Tá bem ruim. Faz muita diferença. Faz muito. Ó. E eu vou passar o batom. Eu uso dois batons. São essas duas miniaturas aqui. Que o Luiz me deu. A maioria das minhas maquiagens o Luiz me deu. Ele adora me dar maquiagem. É verdade. Cara, esse batom é muito maneiro. Ele é bem pequenininho. Ele é ótimo. Eu tô adorando o batom desse tamanho. Ele é prático. Olha o contorno na oca. Vamos ver se eu vou gostar desse daqui. Eu vou até construir esse rápido. Vamos ver. Esse é muito bom. Você vai gostar. Nossa, realmente. Olha isso. Ele é muito bom, né? Ele dá um up. Dá um up no meu. Meu Deus. Parece, sabe o quê? Ele já veio do jeito correto. Porque o rímel, na verdade, o ideal, é ele ficar mais velho, né? Quanto mais velho, melhor. Ele daqui já veio do jeito que pertence. É, ele é muito bom. Tá fazendo um maior sucesso lá no Brasil. Eu comprei com o Francisco. Aí eu passei esse contorno aqui na boca, gente. Aí eu venho com esse daqui que é mais claro no centro. Eu quero ver nesse vídeo que a gente vai fazer você falando pra eu fazer essas coisas. Aí eu vou ficar rápido. Que? Você bota dois batons. Que? Dois batons. Ficou mocinho. Olha só. Mas eu acho legal o pessoal comentar qual estilo de maquiagem eles fazem, né? Tipo, se eles fazem uma maquiagem mais elaborada ou não. Tipo, a minha eu acho muito básica. E a minha? Quando eu vejo a Stephanie, eu vejo que dá pra ser mais básica. A minha é assim, eu acordei assim, né? Na minha cabeça, eu acordo assim todos os dias. Na minha cabeça é isso. Ai, o efeito da sua boca fica muito bom. Que bom, né? Olha isso. Fica muito bom mesmo. E fica natural, não fica aquela coisa forçadora. Não fica. É, é muito natural. Adorei essa cor. Gente, essa aqui é a nossa make final. Para um dia do parque. Como vocês acharam, comenta aí se você é time basicão ou se você é time rebocão. Queremos saber. E deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal e comenta se vocês querem mais vídeos. Arrume-se comigo com a Rafa. Sim. Para eu fazer como eu seria a Stephanie usando a nossa maquiagem. Ai, vamos fazer esse. Vamos fazer esse. Esse vai ser polêmico. Esse vai ser bom. Já deixa um like nesse vídeo. Um beijo. E até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho